Vamos falar um pouquinho sobre quanto tempo leva-se para aprender a programar, para se tornar um ou uma software developer. Então, vamos colocar um cenário para que a gente possa imaginar um perfil de pessoa naquele cenário. É claro que existem muitas possibilidades, mas esse perfil vai nos ajudar a entender. Então, imagina uma pessoa que está envolvida com outras atividades, ou de escola, ou de trabalho, e que tem aí 40 horas semanais de atividades e não pode estar estudando naquele momento. Mas, essa pessoa consegue parar duas horas por dia, das suas 24 horas, ela consegue dedicar duas horas do seu dia para aprender a programar. Então, para aprender a programar, uma das maiores dificuldades é ter um norte por onde começar. Existe uma stack que nós falamos, uma trilha, um caminho a seguir. Existem vários caminhos que chegam a esse objetivo. Mas vamos imaginar que essa pessoa escolheu aprender, por exemplo, eu quero aprender a fazer aplicativos móveis e aplicações web, por exemplo. Então, já existe um caminho. Existem várias linguagens, várias tecnologias disponíveis para isso. Mas eles escolheram, não, eu quero aprender com JavaScript, aprender a construir do zero uma aplicação web e não sei nada de programação. Sou leigo, nunca comecei, nunca programei nada. Esse é o perfil dessa pessoa. Quanto tempo que ela vai levar para aprender a programar? Então, primeiro, se ela tem um norte, ou seja, um curso, por exemplo, um treinamento, uma consultoria que vai dar para ela esse direcionamento, então, nós já eliminamos a curva de aprendizado da autodescoberta. A pessoa tem que descobrir tudo sozinha. Porque, se não, essa pessoa começa, procura na internet, procura em vídeos, procura em cursos, ela começa a procurar em tantos lugares e, no final, ela fica mais perdida do que se encontra. Então, a gente diz que se ela está sendo guiada, conduzida por algum profissional, alguém que já trabalha na área, alguém que já atua na área e vai dizer, olha, é o seguinte, é aqui, começa por aqui, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, estuda essa tecnologia, depois estuda essa outra e assim sucessivamente. Se existe já essa orientação, então, a curva de aprendizado, com certeza, vai ser muito menor. Então, imagine, a pessoa tem esses dois benefícios, duas horas, essas duas condições, duas horas de estudo por dia e tem ali um caminho, alguém guiando, alguém orientando, por meio de um curso, uma consultoria ou algo do tipo, tá? Então, se nós estamos dentro desse cenário, essa pessoa vai fazer o quê? Vai estudar 10 horas por semana. Por quê? Duas horas por dia, 10 horas por semana, sozinho, assistindo vídeos ou desenvolvendo, fazendo na prática, aplicando na prática. Vamos colocar aqui, essa pessoa está fazendo o curso Fábio Programador. Por exemplo, no Fábio Programador, nós temos duas mentorias por semana, ou seja, o professor está ali, ao vivo, disponível, duas horas por dia, ou seja, duas vezes por semana, quatro horas por semana. Exemplo, segunda e quarta-feira, das 19h às 21h, por exemplo, o tutor está ali para ajudar, para orientar, aprender a programar. Pronto, então, nós temos segunda-feira, um auxílio desse coach, desse guia, desse orientador. Aí, na terça-feira, nós estamos sozinhos, estudamos mais duas horas. Na quarta-feira, nós temos novamente esse mentor nos ajudando. Quinta-feira, nós estamos sozinhos. Não, sexta-feira, sozinhos, tá? Então, assistindo o material. Porque, por exemplo, no Fábio Programador, nós temos materiais, vídeos, para que você possa se nutrir e etc. Então, nós temos as mentorias e os vídeos. Nesse cenário, onde a pessoa está rica de conteúdo, e está rica no caso de acessar um professor, ou alguém que é atuante da área, que tem esse perfil de sentar, de ajudar, de te mostrar o caminho. Então, duas horas por dia, dez horas por semana, de programação guiada, norteada. Então, em um mês, nós vamos ter aí 40 horas de treino. 40 horas de treino por mês. Então, em seis meses, vezes 40, nós vamos ter 240 horas de programação. 250 horas de voo. Nesse número de seis meses, em 240 horas, é possível nós entrarmos num nível básico, obviamente, de alguém que já aprendeu um caminho, a gente chama de stack. Ele já aprendeu a ler a loja de programação, a trabalhar com um pouco da parte de front-end, da parte de back-end. E, no final, essa pessoa já consegue atuar, já consegue atuar em projetos reais, trabalhando em um time de desenvolvimento, em uma empresa real. Então, é claro que existem inúmeras possibilidades. Mas, em seis meses, é possível, em 248 horas de estudo, guiado, orientado, a pessoa terminar o treinamento dela e começar a atuar na área. Obviamente que ela entrando para atuar na área, começando a trabalhar todos os dias, e aí nós vamos ter oito horas por dia de trabalho, aí sim, é claro que a jornada vai ser mais intensa. E, com mais seis meses, tendo essa experiência real dentro de empresas, a imersão vai ser muito maior. Então, diríamos que, em um ano, seis meses de treinamento, e seis meses já em alguma empresa atuando como um desenvolvedor iniciante, em um ano, nós já estamos aptos aí para ser considerado um desenvolvedor nível 1, por exemplo, que a gente considera um estagiário, ou um nível júnior que está começando agora, tá? Então, essa é uma expectativa. Então, é um investimento legal para quem quer se tornar desenvolvedor, entrar na área, é um investimento de um ano de dedicação aí de estudo, e logo depois já começar a atuar. Obviamente que, depois disso, há a possibilidade de ampliar essas qualificações por meio de cursos avançados, e etc., por meio até de... O caminho acadêmico, se for de interesse também, então, são duas coisas diferentes, mas elas podem se complementar e ser muito útil, mas não tem essa necessidade de se tornar, para se tornar um software developer, não ter necessidade de trilhar o caminho acadêmico, embora o caminho acadêmico também é muito bem-vindo se houver a possibilidade de trilhar por ela, porque abre outros horizontes, outras frentes, então a gente diz que os mundos se completam. Mas para começar um treinamento como esse, uma organização de tempo e um guia, uma orientação direcionando você para chegar até o objetivo, é possível chegar com seis meses entrando, com mais seis meses e um ano já tatuando no mercado.